Oi gente, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês seis séries que eu abandonei. Não quer dizer exatamente que sejam séries ruins, algumas eu realmente achei bem ruim, mas outras foi assim que perdi mesmo o interesse, passou da fase que eu deveria ter lido tudo de uma vez, hoje eu já não sou o público-alvo daquilo, né? E existem muitas outras que no decorrer da vida eu abandonei, às vezes li só o primeiro e depois não me interessei mais, mas hoje eu separei seis que ficaram bem marcadas pra mim. Eu vou começar falando de Estilháçame. Essa série eu comecei a acompanhar logo que ela foi lançada pela editora Novo Conceito, vou colocar aqui o ano em que todas elas foram lançadas, tá? É uma série distópica e eu li o primeiro e o segundo livro, inclusive tenho eles aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro, mas o terceiro eu comecei a ler e acabei não continuando, então eu li mesmo o primeiro e o segundo. Eu gostei muito do primeiro, gostei bastante do segundo, mas sabe assim, quando eu peguei pra ler o terceiro, eu já não era mais o público-alvo daquilo, eu já achei juvenil demais pra mim, porque pra quem não sabe, eu completarei 35 anos agora em dezembro, então não sou nenhuma menininha, então algumas coisas perderam o encanto pra mim. Aqui a gente tem a Juliette, que é uma personagem bem interessante, e ela tem um poder mortal, que a hora que ela coloca a mão nas pessoas, ela consegue fazer com que as pessoas sintam uma dor assim terrível e possam acabar morrendo. Eu achei o poder dela bem interessante, tipo uma vampira do X-Men, mas acabou não fluindo, são vários livros. E aí foi ficando, foi ficando, e hoje é uma série que eu às vezes até penso, será que eu deveria reler pra continuar? Porque tem muita gente que ainda fala muito bem dessa série, mas ao mesmo tempo que eu penso nisso, eu penso, ah, tem tantas outras séries chegando por aí, deixa essa pra lá, já passou mesmo. Mais uma série que foi definitivamente abandonada é a de Mara Dyer, que quem tá aqui há mais tempo, né, desde quando eu li mesmo, quando foi lançado, talvez lembre que foi um livro que eu gostei muito. Se eu não me engano, na época eu dei 5 estrelas pra esse livro, porque eu achei ele bem diferente. Gente, ele tem um pouquinho de suspense, ele é meio macabro, não de uma maneira que dê medo, né, não é um terror muito longe disso, porque acaba sendo um livro juvenil também. A protagonista ali, ela é uma adolescente, tem um foco ali num romance adolescente também. Mas eu achei um livro bastante inovador e que me deixou bastante confusa, pensativa sobre as coisas que vão acontecendo na história. Ele tem um toquezinho ali bem paranormal. Só que eu acabei lendo o primeiro e o segundo, parei por aí, não continuei, tem o primeiro livro aqui na estante, não tem o segundo, o segundo eu comecei a ler em e-book. Mas, sabe, assim, não fluiu. Gosto dos personagens, a Mara, ela é um pouco chata em alguns pontos, mas de acordo com a idade dela, de acordo com o universo, com tudo que vai acontecendo, tem um certo sentido ela ser, assim, um pouquinho chata. Não é uma história ruim. Quem lê, a maioria das pessoas gostou bastante, porém, definitivamente, esse eu não vou continuar. A próxima série, esse eu li apenas o primeiro livro, não dei continuidade mesmo. E eu lembro de ter gostado muito do primeiro livro. Confesso que não tenho muitos detalhes da história na cabeça, mas eu gostei muito. Lembro de ter dado cinco estrelas na época também, e eu tô falando de A Maldição do Tigre. Eu achei os personagens interessantes, porém eu não me apeguei a eles. E eu sou muito assim, eu preciso me apegar ao personagem, eu preciso amá-lo, eu preciso torcer por ele, eu preciso, pelo menos, me interessar a ponto de querer saber o que realmente vai acontecer com ele. E aqui, apesar de eu ter gostado muito do livro, o universo que ela criou, tudo em torno ali da maldição, né, que tem relacionado ao tigre e tudo mais, ficou assim aquela coisa de, uau, que livro gostoso de ler, vou continuar lendo? Não. Essa é uma das séries que eu gostaria de reler esse primeiro livro pra dar uma sequência, porém provavelmente não vai acontecer, foi abandonado mesmo. Próximo da lista é uma série da Maggie Cabot, que o primeiro livro é Abandono. Eu não tô lembrada se o nome da série é Abandono mesmo, a história não fluiu pra mim. Vocês sabem que eu amo Maggie, eu acho que Maggie escreve os melhores livros juvenis que eu já li na minha vida foram escritos pela Maggie. Maggie escreveu a Mediadora, Maggie escreveu a série Desaparecidos, né, que tem o Quando Cai o Raio, que eu amo, que são séries extremamente juvenis, mas que eu sou apaixonada e que eu sempre releio, mas Abandono não fez o menor sentido pra mim, eu detestei a história, tanto que não me lembro dela, tá? Nem fui ler sinopse, gente, olha, não vale a pena, o livro é bem fraco mesmo. Também só li o primeiro, não senti o menor interesse em ler o segundo, acho que são três, e ficou com Deus aí. Perdoe Maggie, mas realmente não deu. Esse próximo livro, né, essa próxima série, eu realmente nem sei porquê que eu abandonei, que eu tô falando de Gata Branca, que é um livro bem interessante, eu gostei muito. Aqui nós temos alguns bruxos que têm uns poderes, todo um negócio de uma maldição, e na época que eu li eu achei super interessante, achei até bastante inovador dentro do que se propunha, né, na época, e, mas, sabe, assim, deletei da minha mente esse livro? Eu fui lembrar dele esses dias, quando eu vi o Edu do Luck Fishes falando sobre, né, que é da autora que ele ama, é da Holly Black, e ele tava falando sobre o segundo livro, na verdade, e aí até me deu uma vontadezinha de reler o primeiro pra ler o segundo, mas decidi deixar por isso mesmo, fica abandonada. Mas não foi um livro que eu não gostei, né, eu abandonei simplesmente porque acho que não foi tão bem divulgado quanto deveria ser. Agora, essa última série que eu vou falar com vocês, ela foi abandonada e não há a menor possibilidade de eu voltar a ler essa série, porque eu detestei num grau tão grande, gente, sempre que falar um livro que você detestou, essa série. Eu acho que ela tem 12 livros, eu parei no terceiro, porque terceiro ou quarto, gente, são tantos livros que eu já nem sei, porque realmente não tinha como. Eu continuei lendo a partir do primeiro, li o segundo, creio que li o terceiro e ia começar o quarto, acho que foi isso. Porque as pessoas falavam muito que era muito boa, que era muito maravilhosa, que era isso, isso, isso. Eu falava, gente, onde? Onde que tá essa maravilha? E como faz muito tempo isso, né, que eu li esse livro, foi quando logo que eles começaram a sair, vou colocar o Ana aqui também, que de cabeça eu não lembro nada, depois que eu tive filho, minha mente virou um buraco, né, que não lembro de nada. Na época que eu fiz a leitura, esse livro fala sobre vampiros também, né, uma escola de vampiros e tudo mais, e foi bem ali na época de Crepúsculo, e vocês sabem que eu amo Crepúsculo até hoje, e House of Night realmente não ia. Mas por quê? Principalmente pelo personagem principal, que ela é péssima. A Zoe, ela é totalmente promíscua, ela se interessa por todos os caras, não é uma série que se enquadraria em hot, tá? Mas ela é, ela se interessa por todos os caras, ela quer sair com todos os caras, e isso me incomodou num tanto, que eu não conseguia gostar de nada. Tem uma mitologia interessante, a maneira como os vampiros são encaixados ali é um pouquinho diferente do habitual, mas, gente, não. Se você não leu, e algum dia na sua vida você se interessou a ler, por favor, existem outras coisas melhores. Deixa isso aí pra lá, que realmente House of Night é uma série terrível. Eu não sei por que tem tantos livros, e eu não consigo entender por que tem pessoas que amam. Sério, se você ama, conta pra mim. O que que te faz amar essa série? Passado esse momento de estresse, por conta de House of Night, porque é uma série que realmente eu detestei, eu quero saber quais foram as séries que vocês abandonaram. O que que vocês começaram ali e ali, achando que seria uma coisa, e de repente percebeu que era outra totalmente diferente, ou que até estavam gostando, mas decidiram que não vale a pena continuar. Conta aqui pra mim nos comentários, que eu quero muito saber quais séries você não gostou, e de repente ali, anotar pra não ler também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se pra receber os próximos vídeos. Um super beijo pra todos vocês, fiquem com Deus, e até a próxima!